Repete mais devagar por senhor? Então, é que eu uso o nome da minha mãe porque o nome... Então... É que eu uso... Então... Pronto, senhor, atendimento Janete, poxa... É a minha mãe porque o meu nome tá... Repete mais devagar... É a minha mãe porque o meu nome tá... É... Bom... Então em 48 horas a sua linha... Então em 48... É... Tá certo, só... E... Eu tenho... Tá... Tá certo... Mas se eu pudesse passar pelo... O senhor me desculpe, meu... O senhor me desculpe, meu sistema tá lento... Eu vou pedir pro senhor tá ligando novamente pra fazer uma nova solicitação... Ai, eu tô com vontade de mijar a moça do céu... O senhor não quer aproveitar... Tá bom, moça, tá... Senhor, eu preciso... Senhor, eu preciso conferir... Ai, se eu pudesse passar do fio do... Ai... Se eu pudesse passar dentro desse fio do... O senhor me desculpa que o sistema tá lento... O senhor poderia fazer... Ai... Se eu pudesse passar dentro do fio do telefone... Eu queria grudar com ela dentro... Ai... Se eu puder... Aproveitar uma de nossas promoções... Temos com um pacote especial... Pode sim, moça... Pode... A moça... Só aguardo... Só aguardo um minutinho que o sistema tá lento... Pode sim... A moça já passou os dados... Você... O senhor não quer aproveitar uma da... Cês não têm respeito... O senhor não quer aproveitar pra fazer um... O senhor não quer aproveitar pra fazer um pacote de acima... Cês não têm respeito... O senhor... O senhor me desculpa que o sistema tá lento... Eu vou tá pedindo pro senhor fazer uma... A... 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 O endereço é... O endereço é cronoma... A... 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 Senhor... Só um minutinho... Senhor... Só um minutinho... Senhor... Senhor... Só um minutinho... Senhor... Senhor... Só um minutinho... Só um minutinho... Não... Vai caçar coquinho... O endere... O endereço é coronel Macedo... O endereço é coronel... O endereço é coronel... O endereço é coronel... Tudo por causa do seis... Oi... Se eu for na porta dessa teléspie... Cês não sabem... O que estou... 011 353 Só um momentinho, moça Tá certo 011 Gente, se tiver alguém meça a minha pressão O senhor me desculpa que o sistema tá lento Eu vou pedir pro senhor fazer É lá de onde eu falei, tá? Lá perto da... É lá de onde eu falei, tá? Pega a macumbeira lá Inclusive seu nome já vai tá lá Certo Correto Só um minutinho É lá de onde eu falei, tá? É lá de onde eu falei aquela hora Inclusive É lá de onde eu falei, tá? É lá de onde eu falei, tá? É lá de onde eu falei Só um minutinho, senhor Já estou... Ai, gente do céu Eu vou fazer xixi, tá pingando Cancelar Cancelar essa desgrama Eu quero cancelar você Eu quero cancelar Correto Só um minutinho Correto Só um minutinho É que aqui é do can... Cancelar Quero cancelar essa desgrama Eu quero cancelar essa linha Eu quero cancelar você Eu quero cancelar a empresa Olha, moça Você cancela Porque se não eu vou trepar lá no fio da força Eu vou picar tudo no fio da faca Só um minutinho Pera aí Que eu não achei a... Não sei o destacamento aqui, meu Deus Então em 48 horas Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora tá dando vontade de cagar Gente, é mais fácil Eu can... Ô Ô Mo... Moça Correto Só um minutinho Correto Só um minutinho É que aqui é do... Ô Ô Moça Ô Ô Moça Ô Ô Ô Ô Ô Moça Mo... Moça Moça Muito obrigado pela sua ligação, senhor Moça Ô